Eu estou aqui em Bonito, no Hotel Promenade, com o Diogo, que é gerente aqui do Hotel Promenade. Ele tem uma notícia muito legal pra você, né Diogo? Conta pra nós aí. Bom, os residentes de Mato Grosso do Sul podem aproveitar um super desconto de 30% na nossa diária. E temos também o Estada Plus, onde o nosso hóspede fica 5 diários e paga somente 4. Então, ótimo pra aproveitar a estadia aqui conosco. Maravilha. E essa promoção vai até quando? Essa promoção vai até junho de 2024. E só nos procurar aqui, consultar o nosso site pra mais informações. Então, meu jovem, tá moleza pra vir pra Bonito e ficar muito bem hospedado. É isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho